Bendita e louvada seja no céu a divina luz E nós também cá na terra Louvemos a Santa Cruz E nós também cá na terra Louvemos a Santa Cruz Os céus cantam a vitória De nosso Senhor Jesus Cantemos também na terra Louvores a Santa Cruz Cantemos também na terra Louvores a Santa Cruz Sustenta gloriosamente Nos braços o bom Jesus Sinal de esperança e vida O lenho da Santa Cruz Sinal de esperança e vida O lenho da Santa Cruz Humildes e confiantes Levemos a nossa Cruz Seguindo o sublime exemplo De nosso Senhor Jesus Seguindo o sublime exemplo De nosso Senhor Jesus 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 Amém.